E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Fim de semana à vista. Eita nóis, que coisa boa, né? Depois de uma semana toda aí de muito calor, vamos ter mais calor ainda. Calor e calor e chuvas e trovoadas acontecem. É verão, não tem outra. Chove durante as tardes e podem ser temporais fortes. No sábado, no domingo, há uma frente fria que vai avançar lentamente pelo Oceano Atlântico e que poderá trazer mais chuva no domingo. Por isso, é tempo de aproveitamento, sim, com sol, calor e ventos fortes podem acompanhar os temporais da tarde. Por isso, muita atenção, muito cuidado. Chuvas mais fortes, portanto, entre domingo e segunda-feira. Fim de semana aproveitável com sol. Não esqueça o protetor solar, porque terá muito sol, calor, tempo de aproveitamento e também cuidados. Um abraço a todos. O homem do tempo.